Salve, galera! A gente tá de volta e seguinte, bora da sequência aqui na nossa jornada com BTS, né? Nossa sériezinha semanal aí de imersão em toda a história dos meninos. E a gente vai conferir aqui mais um Rise of Benta, né? Eu não sei se vocês acharam que a gente já entra na era Lover Sulfur. Calma, galera, que aqui vocês sabem que eu confiro tudo, né? A gente tem várias músicas, né? Várias collabs, várias produções, né? Muita coisa que saiu antes do lançamento do Lover Sulfur e a gente vai conferir tudo aqui. E, claro, né? Eu aproveito pra conferir também os Rise of Benta, né? Pra deixar tudo alinhado certinho. Esse daqui é o capítulo 13 e o Never Walk Alone, né? Que justamente era a era que a gente acabou de conferir. Porém, com tudo, todavia, galera. Eu já escutei o Lover Sulfur. Eu já gravei o vídeo do Lover Sulfur porque eu não tava aguentando mais, galera, ficar sem música nova do BTS pra ouvir. Ainda vai demorar um pouquinho pra ir ao ar no canal aberto, tá? Vai ter esse episódio aqui, que é do Rise of Benta, mais algumas collabs. O próximo episódio ainda vai ser um Rise of Benta com mais músicas ainda, porém tem músicas muito importantes, se for O'Clock, né? A música lá, So Far Away, do Suga, só que com participação do Jin e mais algum que eu esqueci, né? Então tem coisas importantes que vão rolar. O Rise of Benta mesmo é muito importante. Mas o vídeo do Lover Sulfur, eu acho que vai levar um tempinho. Acho que só mês que vem, tá, galera? Porque a gente precisa conferir tudo certinho. Eu ainda quero ver se vocês vão querer o vídeo do Highlight Rule antes ou depois do Lover Sulfur. Mas o fato é que eu já gravei o vídeo e já disponibilizei de forma muito antecipada pros membros nível 1, a versão sem cortes do vídeo lá. Então, eu não sei vocês, eu não sei vocês, eu tô com a impressão de que tá valendo a pena, né? Eu acho que tá valendo a pena se tornar membro nível 1. Então, como sempre, fica o convite, caso você queira apoiar meu trabalho aqui pra poder manter esse canal, continuar com a série do BTS e com os outros grupos e tals. Tô uma correria insana esses últimos dias, então vai ser até bom, né? Dar uma segurada aí no Lover Sulfur pra conferir esses vídeos aqui que são mais tranquilos, né? Porque eu tenho muitas coisas pra, muitas demandas de outros pêndulos e tals pra atender e da galera que pede música também mensalmente lá. É muita coisa, né? Tá uma correria meio louca e eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu vou postar ele. Então, 1, 2, 3, se for. Agora eu sei, né? Do que se trata essa intro. Vício, vício, vício. Essas músicas não. Bora. You Never Walk Alone. Springfield é a capela. Era tudo que eu precisava. Eu não sabia. Alguém falou pra mim que tem uma versão dessa cubanda e tals no iTunes? Eu não tenho iTunes. Gente, o Nanjoon tem um lado muito fofo que eu só fui ter... Eu nem uso mais fazer isso porque eu sei que não cumpro nada. O Nanjoon tem um lado muito fofo que eu só fui... Eu só fui descobrir mais pra frente na jornada, né? Eu não sabia desse lado fofo. Ou ele foi, né? Aflorando esse lado fofo dele por entrar em contato com os outros meninos, né? Que são naturalmente muito fofos. Ou ele sempre foi fofo. Qual o objetivo? Ah, é um bom objetivo. É um objetivo que só depende da gente. Eu não sei, mas é muito grande. Eu não sei. 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 Nossa, eu adoro... Eu só adoro esse... Tipo, esses restaurantes que... Fazem a comida com esse bagulho embaixo, né? Que fica esquentando. Eu só comi isso uma vez, né? Quando eu fui pro Rio de Janeiro. Nossa, melhor coisa, velho. O bagulho não espia, tá ligado? O negócio fica lá. Não, você pode... Isso é bom? Porque você pode aproveitar o momento com a galera, entendeu? Conversar de boa que a comida não vai esfriar, entendeu? Você fala, cara, tranquilo lá, velho. Brisando na vida. Não precisa, né? Não tem pressa pra comer. Beleza. Específico, né? O que é isso? O? Eu acho que... Ó, quase. Já. É louco, mano. Só que eu não vi. Eu não vi nada disso em nenhum tipo chute-sketch, nem no Bird the Stage que eu assisti lá com a galera que assistiu no canal. Eu nunca vi isso aqui. É tipo um chute-sketch do show, tá ligado? Você pode me mostrar... Você está no Brasil? Você pode me mostrar que eu não sei. Ele falou, ''from the top'', a traduziu como ''de cima'', ''from the top'', é tipo, ''começar do inicio'', né? Criar uma coreografia personalizada para esprender. Eu tenho que ter uma London para uma estrada, mas também quero dar uma companhia. Sim, elas conseguen. Porque elas nos cantam. É isso aí, na ONU. Eles realmente passaram um pouco do que é... O que é que eu quero fazer? Não, mas é difícil. Considerado um artista que explodiu o máximo possível. Saca? E justamente nessa questão humanitária. Bom jeito, esse cara já chega... Parece o finalzinho da We are Bulletproof. É isso aí. Bravo. É verdade. Vamos agora. O que é? Sempre dá um jeito de fazer a intrusinha com os nomes deles no raiz, muito bom. Muito bem feito, Maranhão. Olha que bomzinho no MV! Os nomes das músicas também são bons demais. Não, não hoje. Pra conhecer melhor os fanchants, né? Porque eu acho que no vídeo da performance que eu vi, né? Não dava pra ouvir direitos os fanchants, mas foi só isso. Ah, não, tá sim. A boa hora! A boa hora! Eu acho que o tempo é importante, o tempo é muito importante. Eu acho que não vai ter mais tempo. Eu sempre quero agradecer a BABY. Eu sempre gostaria de falar com alguém. Eu sempre gostaria de falar com alguém. Eu sou um idolo, ou um artist, ou um performer. Eu não sei que você pode me descer. A habilidade vocal do Junko é um negócio que tem que ser estudado. Nossa, o meu tempo tá perfeito. Até as quebradinhas são afirmadas. Ah, esse é o Pantiança do Junko? Nice. Nossa, será que vai mostrar os solos? Como se eu já não tivesse visto a performance dos solos, tem aqui, mas look é demais. Essa performance do Junko não é a mesma que eu vi aqui no canal, então... Eu adoro essa parte de alguém nos páreo. Eu acho que eu tô curtindo mais essa versão que a versão do estúdio. O vocal deles, tipo, a produção. O vocal deles, tipo, a performance do Junko? Eu acho que eu não percebi mais uma experiência. Como se eu for fazer a performance do Junko, eu acho que o Junko é um pouco de tempo que eu fiz com a performance do Junko. O que eu entendi? Eu acho que é o máximo de tempo que eu fiz. O que você quer fazer? Eu quero fazer o Junko agora. Eu sou o Junko, eu sou o Junko. Eu sou o Junko, eu sou o Junko. Eu sou o Junko. formador de... não, pera... Eu não sei como chama. Quem faz fanchants, mano? Que da hora, velho. Quero me especializar em criação de fanchants. Velho, olha isso. É muito épico. E nada óbvio. Não é sempre a mesma palavra que repete. Tem até palavras novas no fanchants. Tem os nomes deles. Tem o nome do grupo. E tudo certinho no ritmo ali. Em momentos específicos. Mano, é muito legal. E que legal que eu me vi. Eu falei isso no vídeo lá, né? Que eu achava... Eu cogitei. Na verdade, eu não falei que era tela verde. Eu só fiquei me questionando se era ou não. Porque tem hora que realmente parece. Mas não é. Tipo, eu já vi o chute-sketch, né? Não é. E que louco. Geralmente não. Os lugares que eles vão são tão épicos. Que a gente se recusa a acreditar que é de verdade. Mas é. Se até eles que são os seres humanos mais incríveis do mundo, são de verdade. Por que que lugar não vai ser? E aí? Eu acho que agora. Eu vou te dar um senhor. Eu acho que agora eu... Eu não estou muito ansioso. Eu não estou com certeza. Eu tenho tempo de trece. Eu não estou com certeza. Eu tenho tempo de trece. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Eu estou com certeza. Ah, isso é loucura, realmente. Não fala em Junkui presente, porque eu lembro do aniversário dele, do trauma. Até hoje eu não superei a festa de surpresa do Junkui, gente. Junkui e aniversário é uma coisa que dá gati de mim. O Jess está... Mais pra isso. Tem umas partes aqui, tá, galera? Que eu vi no bom desse tempo, tá? Mas é diferente a abordagem, né? É tipo... A produção do episódio de Rise of 30. Essa parte mesmo eu acho que não tinha. Ah, muito. Não tem estabilidade nem pra fazer isso. Imagina... Fazer programas. É, tem várias partes que não rolaram no Black Strait aqui. Quem fez o Rise of Bank realmente foi muito atrás disso. Que você está e a cidade? Que eu sou! Que separece. Não separece. É, não separece. Obrigada, gente. O louco do Nanjoon... É que é bonitinho. Deixa eu ver o Julijão falando inglês. Eu ia falar, o louco do Julijão falando inglês é que não só ele fala inglês. Ele pronuncia muito bem, mas o sotaque dele é muito convincente. Se você só escuta ele e você não acha que não é nativo, entendeu? Será que eles vão falar espanhol também? Olha só velho, muito boa também E começou a música melancólica, vai ter parte pesada Vai ser igual ao último episódio que começou a tocar naquela questão alimentar lá Tipo, do nada ficou pesado É, tem essas partes que eles não mostraram no Bird Stage então Pelo menos não no filme né, tem a série que eu vou ver um dia também Isso também Isso também Eu tenho tanta estabilidade, consegue até comer enquanto faz coreografia Eu tenho que ver muito bem Mas eu não quero ver o que eu quero fazer Legal mano Poder ver certinho Como foi cada lugar da tour, sabe? Vamos mostrar todos os lugares, né? Todos os países Traz essa profundidade Isso é legal Obviamente eu tô... Eu digo isso Eu fico sonhando que vai rolar isso com o Brasil Mas tá bom criar expectativas De tanto ouvir os álbuns, termina uma música e já começa a tocar outra A próxima Mas... Essa é a palestra É isso que mostrou no Bird Stage Deixa eu ver Deixa eu ver Uhhh Eu acho que as cenas foram tiradas do Bernstein, eu acredito, na verdade. eu acho que há problemas no crime. eu acho que você não vai há tempo! é só tooko pobreza, Antônio Gênero... Eu acho que é muito sol時 que vimos. mas eu não me acredito, nesse período todo, eu naturalmente tinharetro voyez o que eu falava em tiger. Eu sou país長 grande. eu me are Т scientific point. Eu fui levantar fresca, eu falei que não, eu convertedi muito notburo. Então eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim. Então, todos os pais me desco. Eu falo muito muito. Eu falo assim, eu falo assim, eu não tenho nada. Onde vai? Onde vai? 1. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Então... Mas esse trecho tem vindo no... Acho que era aquele segundo vídeo que eu fiz na jornada lá. Conhecendo os meninos tinha essa falação. A menina vai falar sobre a letra. Eu... 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 Agora que eu vim ele falando de Young O grafio é um tremendo de uma mistura Aqui é o cara de Aham Como vocês já não conseguem Que eles fazem tempo E elas deixam de ver O cara eu acho que o cara eu não sei Então eu sei... Eu vou dizer tudo Então eu vou dizer que eu já sou Eu vou dizer tudo Eu quero dizer tudo Eu acho que eu vou dizer tudo Mas eu vou dizer que eu sou A CIDADE NO BRASIL Eu não sei como eu não tinha percebido, ele fala muito jangue nessa música. Agora faz o meu sentido. Nossa, que olhar uma tag de filme, velho. Tem pausão... Então eu então gostei de ser um verdadeiro. Eu não tenho certeza disso! Eu já estou falando muito bom então, então eu continuo fazendo isso. Um segundo, acho que essa performance Era a que eu tinha conferido no canal, olha, eita, isso é não, ai galera, o Bill, eita, eita, vai mostrar, será que vai falar sobre todas as músicas, que louco, né, saudades do Bill galera, né, mas vai voltar, vai voltar, Highlight Reel vai vir por aí, né, mês que vem já é certeza que já vai ter o Highlight Reel, então, mas era outra performance, mas não boa a performance que eu conferi o áudio, porque elas foram mudando sua frequência O que é isso? Será que vai mostrar tanto como o Shiri? A gente não sabe o que o Shiri não sabe. Eu acho que é algo que eu acho que é que eu acho que é uma coisa melhor que eu vou fazer, e eu acho que é uma coisa melhor que eu vou fazer. Essa música também eu não ouvi muito. Essa é a performance que eu assisti aqui, né? Essa não. E não dá pra ouvir o penchant na que eu ouvi, né? É muito legal de eu começar essa música, velho. É muito legal de eu começar essa música. Essa câmera, velho. Essa câmera, velho. É uma das vezes que é alguém mandando um beijinho, é o Jin. Muito obrigada. Nossa, essa câmera é muito boa. Eu também. Nossa senhora. Eu tenho muita coisa, né? Você e eu não tem. Você e eu tem ninguém. Você tem uma coisa de nós. BtS e a ARMY, nós... Você está above the walls. Você tem uma coisa? Você tem algo? Você tem muitas coisas? Nós vamos ao mesmo tempo. BtS e ARMY, você tem uma coisa de você. Meu melhor amigo Oh meu Deus Gente, se fossem vocês, galera. Meu Deus, mano. Olha, são vocês aqui, ó. Ainda tem esses, tipo, meet and greet, né? Ainda rola isso? Será? Ele sempre faz a correlação. É, engraçado. Com a música. Asas, primavera. Nossa, essa banda é muito absurda, essa cara fica. Aí tem o finalzinho. Nossa, esse final é muito absurdo. Acho que é meio... A coreografia é mais linda que eu ouvi até agora, eu acho que é dessa música. Para mim, espero até BetterFight. Nossa, essa é a maioria também. O que é isso? É, 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 é. Nossa, essa é a galera. Nossa, essa é a... Isso não tem nada a ver com... Algumas camis Betty. Olha, essa metafor��jata, essa ping baby. É, eu melhor انquiabesta. É, eu amo, é,люcio. Obrigada, horrível. Nossa, Spring Day versão rock, bora fazer. Próxima vez que eu for fazer uma versão de alguma música aqui no canal, qualquer cover, eu não vou avisar de vocês não, vou soltar assim... E não chorando? Vou só soltar assim como quem quer, porque dá muito trampo. Parece o seu Zindawa, hein? Ai, não é Scourge. Ok! Bastante coisa mesmo, né? Bastante coisa mesmo, né? Eu quero uma música que eu vou ver lá na frente, parece que vai mostrar umas coisas dos short filmes aqui ainda. Então, galera... Por isso que não dá pra gente já entrar na Era Lumber Self-Ware, tem mais coisas que fazem. Jornada é a longo prazo, galera. Jornada é a longo prazo, galera. Dá isso. Nossa! Não, é só... 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 Eles tiram muita onda com esses vagões, eles sabem cantar bem, sabem fazer nota aguda... Não, é só... Não, é só... Ah, não! Essa música foi essa! Ok. Da versão japonesa, né? Mas então, galera... A gente ensina a jornada como algo de dois, três anos. Então... Acabei não escutando mais essa música. Então, galera... Fica na pausa aqui, se eu conferir se tá tudo certinho, tudo gravando e tal... É... A gente tem... Três músicas pra conferir nesse vídeo, tá? Duas delas são colaborações do Nanjoon pra variar, né? Pra variar da época e tal. Você tem aqui a Change. Daqui, inclusive, tem a Change Part 2 do Índigo, né? Eu vou conferir... Conhecer agora a primeira Change, né? Que é um feat com o Whale, né? O Whale, se eu não me engano, ele já apareceu, inclusive, no episódio do Rise of Pain. Então, um dos primeiros lá. É um rapper, né? É bastante conhecido, pelo que eu me lembro. E eu tô vendo aqui que é... É uma faixa recomendada pra maiores de 19 anos. Será que vai ter alguma coisa aqui, né? Uma coisa mais séria que eu não me vi? Uma coisa explícita? Não sei, né? Dá uma pausa aqui e já volto pra gente conferir essas três músicas, beleza? Bora lá então, galera. Vai ser rapidinho aqui. Achei um vídeo legendado da Change. Um, dois, três. Play. Vamos ver qual é que é. Se tem alguma semelhança com a Change Part 2 na letra? Ou na vibe? Acho que não. Uma vibe bem vintage. Nossa! Eu tô curtindo até mais que as músicas mais focadas no rap da primeira mixtape do Nanjoon, Saca? Não sei dizer exatamente porque, não sei. O flow, o estilo, assim, tá me pegando mais que uma do you da vida. Uma já levada. A letra aqui tá bem pequena. Eu nunca encontrei muitos vídeos legendados e tal, se tivesse, né? Me vir pra gente ver também. Eu não sei se eu vou conseguir ver tudo, né? Indica quem é louco. Baby sou eu ou eles, né? Não sei se tá falando um pouco sobre embate aí, né? Com toda pressão e tal. As indústrias, o hate, talvez. Vamos ver, vamos ver. Tentar manter a compositora. Tentar manter a compositora. Nossa, tá muito pesado essa música. É, então. Gente. Pronto. Uou! Esse Vivi tá me lembrando muito das coisas da primeira mixtape dele. O visual, tipo a jogada de cena e tal, essa câmera, esses efeitos aqui, não sei. Mas eu não esperava ouvir o Nanju cantando no refrão. O Nanju tá cantando cada vez mais, né? É, não é muito minha vibe esse tipo de música, mas entre as músicas que não são muito minha vibe, essa é uma das que eu mais tô curtindo, assim, desses projetos mais rap do Nanju da época. É, mania um pouco mais complexa também. Que mistério, velho? Tudo bom, né? O que foi isso? Isso me lembra umas coisas do Lover and Souther. Que se sente suprafulsante agudo. Véi, esse é o máximo de agudo que eu escutei o Nandinho cantar, eu acho que até hoje, com essa clareza assim na produção e tal, com vocal mais natural assim, não tá tão processado e você escuta o vocal dele bem, tipo, mais seco assim, você consegue perceber claramente a característica vocal dele nos agudos, isso é agudo, véi. E ele tem um drivezinho de leve também, que eu não consegui mular. Ou... Tudo em inglês? Ah, é o Whale, ele não é curulano, é verdade. Simplesmente os artistas também, facados. Eu não sei se vai dar pra vocês lerem a letra. O QI do Danjoon é um negócio absurdo, pelo que eu pesquisei, véi. Olha, meu... Não tô essa, véi. Complexo. Tem muitos raps, né, que o beat fica mais na mesma e tal, mas é bem mais focado na letra. Essa aqui tá bem focada na letra, mas o beat mudou várias vezes, né, tipo, a harmonia mudou várias vezes, muitos elementos novos. Esse verso do Whale tá praticamente todo diferente do verso do Noju, pelo que eu me lembro. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Que louco. Tem muita coisa, Sérgio. Change. Isso não é pra muito lá, vai saltar com o VR. Filho louco, meu, que eu tô chegando nesses agudos. Caramba, velho. Então, mostrar um pouco aqui de, tipo, da evolução tecnológica, né, VR, parece que mostrou, eu não sei, eu senti um pouco de, tipo, parece coisa de Android e tal, inteligência artificial, eu acho que tá falando, é, é um pouco parecido com a Part 2 nesse sentido, né, falar sobre mudança, só que lá na Change Part 2, eu acho que é aí que tá. A Change Part 2, ela fala muito sobre a mudança introspectiva, né, mudança interna, né, things change, people change, everything change, né, ele aborda muito essa questão da mudança interna e tal, o fato de, né, não existe aquela coisa de, as pessoas não mudam, né, tudo é mutável, né, você tem que querer, obviamente, né, você tem que querer melhorar, você tem que querer mudar, e parece que é Change Part 1, né, aqui não tem Part 1, né, não sabia que ia ter Part 2, mas parece que aborda mais a mudança numa escala maior, assim, escala social. é o que eu tô percebendo aqui, né, fala, fala de muitas coisas essa música, né, fala sobre, é, confiança, você escolher suas amizades, tem com quem você pode contar, você não confiar, sair confiando em todo mundo por aí, né, confiar no governo, confiar no sistema educacional, fala de muita coisa, né, e questionar muita coisa que tá ao seu redor também, e aí tem uns shoutouts pro, pro Armin, né, também, que o Will fez, que foi muito legal, né, pro Danju, é... O que ele fez, que foi muito legal? Gente! Mano, que louco, eu não esperava isso. Vocês conhecerem essa música? Ó, arrepiei na perna Não acabou não Mudou Olha o Yes Up, legal Ele realmente tava ficando muito grandioso Véi, o Neo Joon segura um rap com qualquer um, véi Ele segura, aguenta um feat com qualquer um no rap Mano, o Neo Joon segura Então, teve bastante crítica social também Falou um pouco sobre... Eu acho que teve uma hora que falou sobre racismo na música também Incolerância Abuso de poder Moons and Armies Será que Moons seriam os fãs do Whale? Seriam, tipo, o fandom do Whale? Muito legal, né? Ele fazer no finalzinho, né? Falar esse encontro dos fandoms aí, né? Os dois fandoms sendo citados na música Mostra muito do amor dos dois artistas assim Pelos respectivos fandoms, né? E pelo fandom, né? Do outro também Essa música foi pegou de prevenido, véi Nossa, que vibe, hein? O cenário é incrível Eu curti bem mais essa música Do que, tipo, a maior parte das coisas mais antigas, né? De colaborações que o Nandil fazia Muitas no rap e tal Ou até coisas da mixtape dele Embora tem músicas lá que eu curto muito Que são em outra vibe, né? Tipo, as músicas que eu mais curto da mixtape dele Não são as mais happy, né? São as músicas mais experimentais Mais melancólicas lá Life, Ad Rift, né? Acho que tem alguma outra que eu tô esquecendo agora Ou aquela mais rock, né? Que eu esqueci o nome Throw Away, né? As músicas mais happy não caíram tanto no meu agrado assim Essa aqui também não é muito minha vibe Mas eu achei, tipo, muito mais interessante, assim Do que as outras colaborações E coisas no rap que o Nandil fazia No projeto solo Eu senti que ele se desafiou mais ainda, né? Tipo, na entrega Não em questão de velocidade, de flow, né? Mas ele colocou mais pressão ainda na voz Anja Temos então mais uma música aqui Mais uma colab do Nanjun da época Pra variar, né? Eu acho que o nome da música é Gaja E o nome do artista, o da artista é Gaeko Tá? Eu acho que é isso E aí, Fitch App Monster Tem mais um videozinho legendado aqui Do mesmo canal Agora, conferir Wow! Uma animação bastante Gente Uma animação bem especifica, bem diferente Parece aqueles videos, né? Meio creepy, né? Teve uma época que isso ficou muito famoso, né? Esse estilo de animação e tal E aí, tipo, eram uns bugs Totalmente sem sentido, assim Que a galera fazia montagem, né? Era bem engraçado Aqui eu acho que não é sem sentido, né? Certamente tudo isso Tem um significado Porque você quer ir mais, vamos? É difícil acompanhar a letra Gente, pessoal Vamos processar tudo o que tá rolando aqui, galera Entra o bravo Ok, me parece ser uma letra um pouco parecida Com o que a gente acabou de ver, né? Fala muito sobre essa dificuldade, né? Essa busca por propósito Entender que o mundo não é perfeito, né? Entender que é muito difícil você estar livre de sofrimento Obviamente tem muita coisa rolando nesse MV E a qualidade não tá das melhores, né? Tem muita coisa acontecendo Que certamente quer dizer alguma coisa Eu tô vendo aqui, tipo Parece que esse cera aqui não está com a mão Parece um gancho aqui Gente, tudo isso representa muito alguma coisa Mas eu não vou conseguir perceber tudo, né? Eu não vou pausar aqui como se fosse um vídeo do B.U. Pra tentar entender Até porque não é uma música, né? Do BTS nem nada, né? A gente tá aqui mais pra ver A colaboração do Nanju e tal Eu vou tentar ler a letra Mas não é E é louco que a produção da música tá bem diferente da primeira O vocal também Aqui o vocal tá secasso E quase nada no vocal Essa parte do piano Não precisa escolher aqui Nossa, o vocal tá secasso Gente, esse vídeo tá muito crítico O que tá acontecendo? Gente, vocês conheciam isso? Esse comentário tá ótimo Eu não sei o que tá acontecendo com esse clipe, gente Aí voltou pro começo É um hospital ali O trem passando pelos dentes Eu não sei o que tá acontecendo com esse clipe, galera Nosso trilho Gente, como é que eu fui parar aqui? Ok Ok Acho que agora não tem o Nanju, né? Piano Parece Saturno Um buraco negro Gente, virou interstellar agora Eu não sei o que tá acontecendo com esse... Mudou tudo Gente Esse pedreiro aqui também Uma zona de construção Misturada com o buraco negro Véi Eu não sei o que é esse bicho Parece isso que tem o Nanju Existe uma etapa sinistra de bomba, assim Tipo Eu não tô com uma fone de produção nem nada A qualidade não tá tão boa também Tem um avião ali Gente Eu não acho que isso tenha sido aleatório Mas eu não consegui acompanhar Mas ok Então tá aí, né? Pra não deixar passar batido Mais uma colaboração do Nanju da época Né? Esse aqui não participou tanto Que nem a música do Whale Eu, de longe, curti muito mais A colaboração do Whale Né? A Changeport 1 Curti mesmo, assim Tipo Não, a música eu vou chegar a ouvir Várias vezes fazia nem nada Mas eu curti bem mais que essa Essa aqui, tipo Não me pegou muito, assim A vibe dela O instrumental É... O flow E tipo O clipe Sei lá Comenta aí o que vocês acharam Se quiserem, né? Eu sei que a maioria não vai ver essa parte do vídeo Porque eu não sei se todo mundo que conhece a música Ou que acompanhou na época Então, galera Pra fechar esse vídeo A gente tem Uma última colaboração da época aqui Na verdade Essa é um pouco diferente Porque É uma produção do Sugar, né? Eu acho que ele não vai cantar na música nem nada Mas É a primeira vez, né? Que eu tô vendo aqui Uma música de outro artista Grande, assim Que ele produziu Na época Tô muito ansioso pra conferir E eu acho que é a música que eu mais estou ansioso pra conferir Porque Eu acredito que seja uma música mais melódica Porque É uma música da Suran Pra quem não sabe A Suran é aquela Que está Na faixa So Far Away Que canta na música So Far Away Da primeira Mixtape do Auguste E eu gosto muito da voz dela Eu acho que vai ser uma música mais melódica Tem também Feat aqui com o Changmo Né? E... Bora ver o que o Sugar aprontou Nessa produção aí Play E ouvir a voz dela Mais uma vez Isso aqui é muito Yung Esse beat Esse padrão do hi-hat É tudo muito Yung Ele vai muito longe Na modulação das coisas Eu não vou ler tudo certinho aqui A letra tá, galera Tá em inglês Vou focar nas melodias Eu amo demais a voz dela Pelo pouco que eu ouvi Na Suran é que eu tô curtindo também Vou focar Vou brisar aqui na produção O que o Sugar fez aqui E é louco Tem umas coisas nessa produção Que lembra muito As músicas do BTS mesmo E a gente já começa a ter uma noção, né? Tipo, várias partes, né? De músicas do BTS Da época, assim E já começa a ter uma noção Ok, será que foi ideia do Sugar, né? Porque eu tô percebendo Várias semelhanças aqui Tipo, na produção Com músicas do BTS Na época Do Most Beautiful Part 2 também Parece que Alton Davis Ele produziu também Acho que Tomorrow Ele produziu Muitas coisas Tão me arrepentando Essas músicas Essa voz dela é muito linda A voz dela é muito linda, velho A memória de você sendo ruim pra mim Esquecer Ok Não vou ir muito longe aqui Na questão da letra e tal Mas parece ser um conflito ali Entre você querer esquecer alguém E você não conseguir se desapegar Das memórias das partes boas De um relacionamento Que possivelmente foi meio ruim No fim das contas, assim Né? Conflite agora? Isso é uma coisa que tem também Muito Tipo, você pega Acho que é Serendipity Né? Eu não sei se foi A ideia do Yoongi Se ele teve o ouvido Na produção Mas lembrou também Eu acho que é um nome do DJ também Nossa O Suga Provavelmente é amigo dela, né? Até ela é uma mid-state dele E depois produzir a música dela Eu tô ouvindo uma voz masculina aqui Mas eu acho que é o Fit Não é ele não Mas vai saber Não sei O Yoongi O Yoongi Manja muito de arranjo de piano, velho Essas passagens Saga É uma coisa que eu não tenho vindo a fazer Eu não sei se a First Love Foi ele que Compôs o arranjo de piano Dela Né? Porque lembra um pouco o estilo Várias notas Muita mudança E um pouco o padrão também O que me referência Tudo bem Ok Então é isso Que nosso querido Yoongi Do nada começou um vídeo meu aqui Não me pergunte por quê Bora voltar para o meu Deus Foi um vídeo aqui mais tranquilo A gente conferiu o episódio inteiro Do Rise of Bank Onde realmente teve as coisas Mais interessantes Que a gente queria ver Da história deles, né? Mas eu não quero deixar passar Essas coisas da época, né? Jornada cronológica A gente tá vendo tudo, né? Então quis conhecer aqui as músicas Que os meninos estavam aprontando também Além do BTS A primeira música que eu conferi Eu gostei até É uma música que eu vou Checar sozinho E se envolver mais vezes e tal Mas eu gostei muito Da surpresa, né? De escutar O Nandinho evoluindo absurdos, né? Eu não sei o que mais dele Eu vou conhecer Ao longo da jornada com o BTS Talvez tenha músicas, né? De outras eras aí Mais pra frente O Nandinho explora Esse lado mais melódico dele Essa potência vocal Que ele já tava conseguindo Chegar nos agudos, né? Eu adoraria ver A segunda música, assim Não foi minha vibe real Mas está longe De ser uma música ruim Não está muito bem feita O clipe, assim Não há o tipo de clipe também O formato de clipe Que é o mais curto Eu assisti assim Eu fiquei bem confuso E tanto desconfortável até Mas tenho certeza Que tem um significado por trás A participação do Nandinho Foi um pouco menor Eu gostei mais da pressão E da presença Que eu senti Na primeira música E no finalzinho A gente pode conferir Também a primeira Eu acho que é a primeira, né? Pelo menos assim De um lançamento grande De um artista grande A primeira produção aí Do nosso querido Yoongi Foi muito legal Pra mim pessoalmente, né? Eu não fiquei falando muito aqui Eu fiquei brisando aqui Nos detalhes Mas pra mim foi muito legal Perceber essas semelhanças Assim, tipo Com as produções do BTS Do Yoongi Me faz pensar que realmente Muita coisa vem da cachola dele A música não me pegou tanto Assim, eu fiquei tentando Entrar nas melodias Que cantaram lá Assim, mas Não me pegou 100% Também não A música Eu vou conferir mais vezes, né? Qualquer coisa Vocês comentam aí Se vocês conhecem Outras músicas dela Se vocês recomendam Outras músicas dela Pra eu ouvir Próximo episódio Como eu falei Ainda vai ser um Rise of Denta Tô pegando mais leve Nesse fim de mês Porque tá uma loucura Então a gente tá dando Uma relaxada Os últimos episódios Da jornada com o BTS Foram bem intensos, né? A gente teve aqui As reações Do You Never Walk Alone Mesmo, né? Spring Day Not Day e tal Foi um vídeo bem grandioso Assim, tipo Já passou das 3 mil views Loucura, né? Gratidão aí a vocês Muito feliz que vocês Curtem aquele formato De vídeo e tal Mas é um formato de vídeo Que dá muito trampo De fazer assim e tal E não é sempre Que tem na jornada Por isso que é bom A gente dar Essa calmada aqui De vez em quando, né? Então o próximo episódio Ainda vai ser Rise of Denta Porém As músicas que a gente Vai conferir São mais interessantes, né? A gente tem aí A Four O'Clock Ou a Zero O'Clock Zero O'Clock é outra coisa, né? Eu não sei se tô confundindo Porque tem uma música Do BTS mais pra frente também Que também é um horário Tem a So Far Away mesmo, né? Que na versão original É um beat com a Suran Mas a gente vai conferir Uma versão que tem Um dos meninos aqui Mais de uma E tem também Uma outra música Que eu acho que se chama Comeback Home Uma coisa assim Acho que é um cover Da época, né? E aí a gente vai conferir Mais o episódio do Rise of Denta Como vocês viram Ainda tem um episódio Que que abrande essa era E depois Tá na mão de vocês, galera Vocês vão querer a reação O Lover Self Hair Ou Highlight Grill Quando chegar lá Eu faço uma enquete Pra vocês decidirem, beleza? Como eu falei A reação do Highlight Grill Do Lover Self Hair Já tá gravada, tá? Já tá disponível Pra galera do nível 1 Então sempre fica o convite Caso você queira Acesso antecipado Já conferir Minhas opiniões lá Sobre as músicas Do Lover Self Hair Mas vai aqui Eu ar no canal aberto Mais pra frente Muito obrigado Por ter assistido até aqui E a gente se vê muito breve Muito breve E esse valeu Tamo junto